Fala aí galerinha, beleza? Olha eu aqui de novo, em formato vlog hoje Vocês me pedem direto pra eu fazer um vídeo Explicando a diferença entre o CD e o vinil Eu peguei duas coisas bem interessantes que eu acho As mais interessantes pra mostrar pra vocês aqui Beleza? São várias coisas, várias coisas que acontecem de diferente Mas pra não encher vocês de termo técnico aqui Eu resolvi pegar só duas coisas bem interessantes que eu acho Pra poder explicar pra vocês legalzinho Beleza? Ó, tô aqui com o meu contrabaixo Não sei se vocês conseguem ouvir um som aí Mas ele faz um som, tá vendo? A corda vibra, a corda mexe, vibra madeira O que os captadores fazem? Pegam essa onda sonora E transmitem em ondas elétricas Ok? Pegam esse som aqui, ó Mecânico Transformam em ondas elétricas Que passa aqui no cabo, ó E vai lá até o amplificador Vou ligar o amplificador aqui pra vocês verem, ó Tudo elétrica Uma onda elétrica que vai lá pra bobina do alto-falante Ok? E balança o alto-falante Gerando, transforma novamente a onda em onda Amplificando a onda mecânica Beleza? Corda balança Vibra madeira Os captadores pegam essa vibração E transformam em uma vibração elétrica Passa pelo cabo tudo eletricamente Entra lá eletricamente Solta uma onda elétrica no alto-falante Que gera um som mecânico Reproduz o som mecânico Então é tudo um som aqui rolando, ó Vou aumentar pra vocês, ó Ó lá Muito bem Deu pra entender, né? Um outro exemplo legal É que nosso corpo Ele gera uma energia, certo? Uma energia elétrica por causa do vento Energia estática Então, por exemplo Se a gente se tira aqui, ó E encosta o nosso corpo aqui na pontinha, ó Viu? Faz o som mecânico Esse é o som mecânico Da nossa onda elétrica Beleza? Vamos lá pro vinil agora pra vocês, hein? Muito bem, galera Voltamos Aqui na vitrola É... Vocês entenderam lá, né? O que eu falei Então vamos lá Você tem uma onda mecânica Uma onda... Uma onda sonora Aí você tem os captadores Que pegam essa onda E transformam em ondas elétricas As ondas elétricas vão até o amplificador E... Faz a bobina se mexer lá Faz o alto-falante se mexer Formando novamente Amplificando a onda mecânica Então é tudo Aquilo é um som Eu vou explicar assim Grossamente Só pra vocês entenderem Como o vinil também é o som Tô aqui, ó Rita Lee e Roberto Vou pegar ele aqui pra vocês Imaginem que a Rita Lee tá lá Cantando Ela tá cantando no microfone E o processo é exatamente o mesmo, tá? Grossamente, gente Existem vários outros processos no meio Mas pra não ficar muito técnico Mas imagina lá Que a Rita Lee tá cantando aqui no microfone E tá acontecendo a mesma coisa Ela tá emitindo um som Uma onda sonora Aí lá no... Tem um captador do microfone Tá transformando essa onda sonora Em ondas elétricas Imagine que tá indo até uma agulha E essa agulha tá imprimindo no vinil Não é no vinil É na fita Depois que tá todo mundo já entendeu Só pra vocês entenderem Aqui um exercício Imagina que essa onda tá indo lá E tá imprimindo Tá mexendo a agulha lá No vinil Na bolacha do vinil aqui É só pra vocês entenderem, tá? Então, esse vinil aqui, ó Nessas ranhuras que estão aqui, ó É exatamente É a voz da Rita Lee A voz da Rita Lee tá aqui O som dela Tá aqui, ó Então, eu vou te explicar melhor aqui Pera aí Tanto é que o som tá aqui, ó Quando você põe a agulha aqui, ó Nas ranhuras Ó Eu vou rodar só um pouquinho, ó Que não é pra ligar É só pra ligar esse motor, ó O alto-falante não tá ligado Tá vendo que a agulha solta som? Tá no final da faixa aqui, ó Vou colocar aí outra faixa Tá vendo? A agulha pegando no disco Já tá saindo o som É o som do vinil, ó Tá entendendo? O som da Rita Lee cantando Tá aqui dentro, ó Ó que legal Vou colocar mais pertinho Pra vocês ouvirem Ah, mas o alto-falante tá ligado Não, no alto-falante não tá ligado Tá bem aqui no baixinho Só pra rotação, ó Se eu aumentar, ó Vocês vão ver, ó Tá vendo? Nesse ponto aqui É onde a caixa começa a funcionar Aqui a gente tá ouvindo os dois sons, ó O som do vinil Aí tá passando pela agulha Que tá passando aqui Formando onda elétrica Igual contrabaixo O vinil tá emitindo o som Um som mecânico Tá mandando pra agulha aqui, ó Que tá transformando em elétrica Pra mandar pra alto-falante Que tá amplificando O som mecânico A onda elétrica Amplificando o som mecânico Se eu abaixar aqui, ó Ó Esse som é só o som do vinil, ó Então a voz da Rita Lee Que ela gravou lá Fez todo esse processo E foi impressa aqui, ó Então aqui tá a voz da Rita mesmo Deu pra entender, né? Eu vou pegar ali Vou colocar na outra vitrola Pra vocês verem direitinho, ó Então vamos lá, ó Vou colocar aqui nesse som Essa vitrola pra vocês verem, ó Que esse aqui, ó Tá no volume mínimo E os alto-falantes estão desligados Ó Então vou colocar aqui, ó Tão ouvindo, né? Não tem como tá saindo Esse som aqui, ó É do vinil Porque as caixas estão desligadas E o volume tá no mínimo aqui, ó Esse som que a gente tá ouvindo É o som no vinil Nas ranhuras do vinil A agulha tá pegando lá no som E produzindo o som que foi impresso nele Então, ou seja A Rita Lee cantou lá E ficou impresso aqui Imagina como se fosse Uma carta escrita A lápis O grafite do lápis tá lá na carta Quando você pega a carta aqui 100 anos Aquele grafite Que a Rita Lee pegou E escreveu a carta Tá lá escrito A mesma coisa que acontece com o vinil, ó O som que ela cantou Foi impresso aqui Beleza? Então vamos lá Vamos entender como é que funciona agora O digital Vou mostrar aqui no gravador Mas você pode pensar também no computador Ou qualquer coisa do tipo, tá? Funciona da mesma Quase da mesma forma, ok? Emito aqui a onda com a minha voz Uma onda mecânica Uma onda sonora Essa onda sonora bate lá no captador Esse captador transforma essa onda sonora Em onda elétrica E manda pro computador aqui Pro chip do gravador Ou pro chip do computador, né? O que acontece com essa onda elétrica? O computador faz o que? Ele cria uma espécie de relatório Ó Chegou uma onda assim Assim, assim, assim Assado E guarda esse relatório Quando você clica lá no arquivo Pra reproduzir Ouvir o áudio O computador faz o que? Ó Vou mandar uma onda elétrica Similar a essa Pros alto-falantes Gente, modo simples Tá? Só pra vocês entenderem Então ele cria um relatório E depois ele aciona o alto-falante Lendo aquele relatório que ele criou Que é o arquivo de áudio Então o computador meio que tenta simular a onda elétrica que ele recebeu Então essa é a primeira diferença Essa é uma das diferenças que eu acho bem interessante E é uma das coisas que gera aquele tal purismo, né? Que é o cara que gosta do LP Que é o purista que os caras falam Que envolve toda aquela magia Do cara ter a capa Ter o disco Colocar o disco Colocar a agulha E na cabeça do cara o som tá ali E realmente tá ali É um som mecânico Tá ali acontecendo, né? Já um digital não O digital é uma coisa tentando simular o som analógico que entrou ali dentro É uma visão purista Eu não tô concordando nem discordando com isso Mas muitas pessoas têm essa visão Por isso que gostam desse hábito de pegar o LP De fazer todas essas coisas Vamos lá Tem uma segunda coisa agora Que eu acho muito interessante Que é a coisa mais prática assim do som Que não é nenhuma limitação das duas mídias Não tem Dá pra fazer as duas coisas nas duas mídias Mas é que culturalmente se acostumou a fazer vinil naquela época desse jeito E se acostumou a gravar CD desse outro jeito Vamos imaginar que existe um espaço Vou pegar o quadro que você tá vendo aqui como espaço Aqui no teto Deixa eu marcar aqui no teto Aqui no teto é o topo E aqui embaixo é o fim Ok? Só pra servir como exemplo Agora imagine uma onda sonora Ela vem aqui embaixo e sobe Vem aqui embaixo e sobe Dentro do espaço Correto? E são várias ondas sonoras Várias Várias ondas sonoras fazendo o mesmo movimento Você concorda comigo que quem tá aqui No meio Porque são várias ondas Aqui no meio Nesse espaço mais ou menos É onde tá a grande massa sonora Se eu mando um som muito pequeno Muito baixo Nossa senhora Caminhando Um somzinho desse tamanho aqui Eu tô deixando muito espaço vazio em cima E muito espaço vazio embaixo Concorda? Um somzinho pequeno Aí quando bate o som lá em cima Lá altão Um volume alto Uma onda que gira muito Aí ele pega todo o espaço O que que geralmente Quando vai mixar um CD Culturalmente se habituou a fazer? A não deixar esses espaços vazios Então mesmo quando uma onda é muito pequena Geralmente se aumenta essa onda Pra preencher todos os espaços E não ter espaço vazio Que é o que eu chamo de amassar a música Então geralmente a música em CD Eles são acostumados a mixar culturalmente Todas assim Você pode reparar que não tem tanto diferença De um volume baixo De uma onda que tem um volume baixo Pra uma onda que tem um volume muito alto Então geralmente o CD Ele vem todo muito alto E o vinil ele já tinha uma cultura diferente O vinil já não tinha esse problema Se uma onda vinha baixo Ele já deixava baixo Quando era alto Era alto Era tudo meio que feito na mão Então a dinâmica da música A dinâmica da música Era o músico que ditava Você escuta no vinil Mais ou menos a dinâmica De como eles gravaram E no CD No processo de mixagem E masterização Criaram essa cultura De deixar sempre o som Usando a maior Maior parte possível do espaço Isso é só uma questão cultural Dá pra você fazer as duas formas Nas duas mídias Não tem problema Você acostumou culturalmente A deixar as masters assim Então você pode ver Até hoje no Spotify Quando você Sei lá No Spotify Vem no YouTube também Quando você vê algum áudio Que foi copiado do vinil Você pode ver que a massa sonora Dele geralmente É mais baixa E esse range Do mais baixo Pro mais agudo Ele é mais trabalhado Do que geralmente Numa mídia de CD É geralmente mais blocado O volume vem mais alto E é mais espaços ocupados Eu particularmente Gosto mais Da forma do vinil Da cultura que o vinil Colocou De você sentir Os espaços Dentro da massa sonora Não só massa sonora Você sentir que tem espaço Sendo preenchido Você sentir Um baixinho Um altão Tem discos Hoje em dia De CDs Que fazem isso muito bem Mas não é uma cultura Muito bem elaborada Não é uma cultura Muito bem pensada Então essas duas diferenças Que eu acho mais triviais E importantes Do vinil Para o CD Existe uma limitação técnica A diferença técnica Que no vinil Se eu não me engano Você pode Do volume mais baixo Até o volume mais alto Você tem uma diferença De 70 decibéis É um limite Que você consegue E no CD Você consegue Do volume mais baixo Até o volume mais alto 90 decibéis Então ou seja No CD Você consegue trabalhar Ainda mais Essa questão Do baixo Para o alto Mas como eu disse Você culturalmente Foi acostumado A sempre ocupar O maior espaço possível Dentro do CD E no vinil Não tinha tanta Essa cultura Os vinils Hoje em dia Gravados Hoje em dia São assim também? Direto Gravado na fita Sem passar por nada digital? Não Não são assim A maioria Muito raro Hoje em dia Se encontrar um vinil Que é gravado Desse jeito Direto Lá no rolo Sem passar por nada digital Sem passar por nenhum computador Hoje em dia O pessoal não faz mais isso O pessoal joga Para todo o computador Do computador Manda o computador E emitir um som Aí desse som Vai para a fita de rolo E grava o vinil Bom galera Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Deu para entender direitinho As duas principais diferenças Do vinil Para o disco Para a mídia física Eu não sou saudosista Com o negócio de vinil Para ser sincero Eu sou até high tech Eu amo Eu acho fantástico A questão de streaming Plataformas digitais Eu acho essa coisa Mais incrível Uma das coisas mais incríveis Que o ser humano já criou Mas eu acho legal também O vinil Eu acho legal a dinâmica Eu acho legal o som Igual eu falei O som do vinil Por causa dessa diferença cultural Então Eu acho que é isso aí galera Bom Não se esqueça De me seguir nas redes sociais Deixar aí seus comentários Qual que você prefere mais Vinil Ou CD Mídia digital E também Me seguir nas redes sociais E deixar o seu joinha aí Beleza Um beijo Até a próxima Tchau